Tá bom, tem ouvinte na linha, Ronco? Alô! Alô, Ronco, bom dia! Bom dia, quem é? É o Anderson, tudo bem, Ronco? Muito bem, você, Anderson? Tudo bem, maravilha, posso cumprimentar os meninos? Onde, Anderson? Ô, pidoncio, coisa mais fofa! Ô, meu lindo, obrigado, fofinho! Tudo bem, meu Pikachu? Bem, graças a Deus, meu saruê! Bom dia, já deu coisa linda! Fala, meu querido, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem! Que bom, que bom! Ô, Ronco, deixa eu falar pra você, Ronco, o que acontece? Cara, é assim, lá em casa, eu sou casado faz 15 anos, tá? Bem feito! É, e lá em casa, é igual remédio controlado, é trever no dia, de manhã e de tarde de noite! Nossa! E o meu maior ponto fraco, ô, Ronco, é quando eu tô trabalhando, eu tô no meio das reuniões de home office, e a minha esposa, ela me chama pra coisar, Ronco, esse é o maior ponto fraco! Meu, é três vezes por dia, de manhã, tarde e à noite? Sim, Ronco, de manhã, tarde e de noite! Você precisa cuidar dessa desentiria, hein? Não, a hora do Ronco! Não, a hora do Ronco! A hora do Ronco! Não disse que ele tá falando, não! Ah, não? Ah, não! Ah, não! Ah! Ah!